Mamãe, 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 eu não quero mais cenoura. Ai, então tá bom. Quer peixinho? Quero. Peixinho gostoso, vermelho, vermelho, gostoso. Mãe, o neném tá tomando banho. É, tá tomando banho, eu vou entrar, tá? Eu vou cuidar dele, tá bom? É, cuidar dele? Sim, tá sozinho, não pode, neném, sozinho na água. Cachorrinho. O cachorrinho acho que não gostou dessa tartaruga aqui, mãe. É? É. Acho que não gosta dessa tartaruga. Não. E agora? Cachorrinho, essa tartaruga é amiga. É um brinquedinho do neném. Tá bom? Mamãe, o neném tá muito engraçado de óculos. Tá muito óculos. É, tá muito engraçado. Eu vou fazer comida pra você, tá bom, filha? Ué, você chegou ao trabalho? Ué, você chegou ao trabalho, né? Cheguei, agora eu tô brincando um pouquinho com o meu filho. Tá bom. Trabalhei muito hoje, né, Barbie? Isso. Agora tá de noite. É. Agora tá na hora de comer, eu tô com fome. Você fez comida? Sim, eu fiz comida. Eu vou fazer uma comida, tá? Eu já escovo o dente. Isso. Foi isso que... É isso que você esqueceu de escovar o dente. Não. Não, minha irmã já escovou no pincinho. Não. Vamos lá. Aqui. É um brinquedinho pra você. É o meu brinquedinho favorito. Oh, o nenenzinho tá menindo. Oh, nenenzinho. Oh, nenenzinho. Minha mãe, tô cansada. Vamos dormir também, minha filha. Tá de noite, quem? Vamos dormir, quem? Minha mãe. Você acabou o jogo. Filho, vai dormir, viu? Amor, eu só vou jogar um pouquinho, tá bom? E depois eu vou tomar banho, jantar e dormir, tá? Beijo, minha filha. Sozinho. Chelsea. Oi, eu tô aqui. Chelsea, você já está pronta pra dormir? Sim, agora eu tô pronta. Agora eu tô pronta. Sim. Então vamos, tá? Tá bom. Boa noite. Boa noite. Eu vou dar um beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Em ativas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.